Flagrante de batida em Três Corações, você vai ver agora, põe no ar. O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança de uma casa em um cruzamento no bairro Santo Afonso, em Três Corações. Segundo a polícia, o motorista do carro de 23 anos disse que parou na faixa de parada obrigatória, mas quando arrancou o carro foi atingido por um motociclista, que estaria com o farol apagado. Segundo a polícia, o motorista não tem carteira de habilitação e assumiu ter ingerido bebida alcoólica. O fato foi comprovado com o teste do bafômetro. Com o impacto, o motociclista sofreu uma fratura na perna e foi levado ao hospital. O suspeito de 23 anos foi preso e levado para a delegacia. Ainda segundo a polícia, o jovem é militar do exército. Aí tá aí, ó. 80% quando tem acidente...